Última hora online do Ritmo com você, diretamente aqui da Feijoada, Banda dos Amigos, aqui na Barra da Tijuca, com o nosso presidente Jorge Perejeiro. Tudo pronto pro carnaval? Então, antes de falar do carnaval, eu tô aqui pra reverenciar um grande amigo, meu amigo Bebeto, um dos maiores cantores desse Brasil. Passa por momentos difíceis, como a Lindo Cruz e tantos outros talentos, mas é sempre bom a gente encontrar e reverenciar e foi muito bom aqui poder abraçar e beijá-lo outra vez hoje. Quanto ao carnaval, estamos preparados já, faltando um pouco mais de 18 dias, já estamos finalizando. Hoje temos o penúltimo ensaio técnico com a Tijuca e a Portela, semana que vem, mais seis de sábado, encerramos em dia 11 e 12. Já estamos na avenida, pronto com o desfile, pra ser um dos maiores espetáculos de todos os tempos, em função dos 40 anos da Sapucaí e dos 40 anos da Liga, a qual eu estou presidindo e me despeço esse ano da presidência, mas deixando um legado muito grande, sem dúvida nenhuma. A Liga hoje é uma grande instituição, realiza o maior espetáculo a céu aberto do mundo hoje. Todos os récordes serão batidos esse ano, já mais de 110 mil ingressos pedidos. A capacidade até o ano retrasar era de 70 mil, não tem mais onde botar gente lá dentro. Então é motivo de muita alegria, de muita honra poder deixar esse trabalho montado e sábado às capiais. Vamos fazer dia 17 de fevereiro o grande encerramento dessa festa. E também, pra quem ainda não chegou no Rio, que tá vindo o maior espetáculo do planeta, Carnaval Carioca, tem a lavagem da Sapucaí, conta aí pra galera que tá vindo pro Rio de Janeiro. Lavagem é tradicional, vai acontecer no próximo sábado, porque sábado à noite, por volta de 19 horas, porque depois temos três escolas pra desfilar, em virtude das chuvas de duas semanas atrás, tivemos um ensaio cancelado e tivemos que relocar escolas que não desfilaram. Então a lavagem, a tradição com as baianas, com água de cheiro, enfim, é todo um aparato religioso, todas as religiões se congregam, se unem, desejando um belíssimo carnaval e pedindo a São Pedro que dê um alivio. Alivie, alivie. Chovendo agora tudo que puder, no dia, deixar a gente passar três ou quatro noites com tranquilidade, com o tempo seco. É, isso aí, falou bem, São Pedro, escuta a gente, pelo amor de Deus. E vem também aí a passagem, a chave do Rio de Janeiro vai ser entregue pelo prefeito, o governador, pro rei Momo, né? Aí ele assume o Rio de Janeiro. Verdade, cheio de praxe, o prefeito entrega a chave da cidade, decreto que está aberto somente. Ontem o prefeito esteve com a gente, lá na cidade de Samba, visitou todos os barracões, disse, me testemunhou e me confidenciou que em 12 anos de prefeitura nunca houve um nível de alegoria tão grande, tão importante. Mas isso tem justificativa. Nós conseguimos dar para as escolas esse ano uma verba muito melhor, muito maior, e propiciu que todos fizessem carnaval de mais luxo, mais riqueza e mais beleza, porque se é coisa de barato, bom, bonito e barato, é só o enredo da ilha. Bom, bonito e puxa caro. E para a gente fazer um carnaval desse nível, tem que ter muito dinheiro mesmo. Então você já pode adiantar para a gente que é o maior investimento de todos os anos, então vem aí o maior espetáculo para a eternidade. Não tenha dúvida disso. Os 40 anos da Liga e da Prefeitura e da Sabó, vão ser comemorados em grande estilo, com grande luxo, riqueza e criatividade principalmente. Só se for agora, vem aí o melhor carnaval desse ano. Só se for agora. Obrigado, Jorge. Eu digo. Força, paliesa aí. São Pedro, escute a gente. Última hora.